E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu queria só falar uma parada que é bem simples, que é bem rápida E que a galera me pergunta muito, que é em questão de adaptar as runas de acordo com o jogo Não existe uma lei pra isso, você sempre vai com o que você se sente mais confortável Eu vou explicar um pouco do que eu uso pra Orianna, que é meu campeão favorito aí, que eu jogo mais partidas Como que eu adapto as runas de acordo com o jogo, beleza? Então eu tenho algumas partidas que felizmente eu tô ganhando aqui, tem até algumas derrotas que dá pra falar da runa também, beleza? Eu vou falar primeiro aqui, de uma partida que eu tava contra um Zed, esse jogo foi na live até Não foi um jogo tão bom, não foi um jogo tão legal, mas que nesse caso, eu montei essa árvore de runas O convencional da Orianna, deixa eu ver se eu acho o mais convencional possível aqui Eu acho que esse daqui que eu perdi, é onde tem o mais convencional, que você bota o AR, a faixa de fluxo de mana A transcendência, a tempestade crescente pra te dar mais AP conforme o tempo vai passando E aí você coloca o biscoito pra você ter um pouco mais de sustento de vida e de mana na lane E você coloca também a perspicácia cósmica por causa que o cooldown pra ela é muito importante Mas também tem muita gente que bota no calçados mágicos Por que que nesse jogo, por exemplo, eu não coloquei calçados mágicos? Porque a Cassiopeia, eu precisaria de bota cedo Ela é um campeão que ela precisa me acertar o quê? Que é uma skillshot Se ela não me acerta o quê? Porque eu desviei no caso Então ela não consegue dar muito dano Mas se ela acerta, ela vai conseguir dar muito mais dano do que eu E eu vou perder a troca com certeza Se eu boto calçados mágicos Aí a bota só vai vir com 12 minutos e eu teria que pegar a kill pra conseguir acelerar isso E eu não tenho garantia que contra uma Cassiopeia eu vou pegar a kill Que nesse jogo foi exatamente isso que aconteceu Eu tive muita dificuldade pra jogar contra a Cassiopeia Então eu não coloco a runa do calçados mágicos Justamente porque eu tô contra um campeão Que depende muito de skill shot e eu preciso da bota o mais cedo possível Tanto que eu comprei aqui, eu comprei a bota logo no primeiro recal Não, eu comprei o capítulo perdido no segundo recal com 7 minutos Eu já comprei a bota E aí eu tive uns problemas, eu precisei comprar um pedaço do Zonias E aos 15 eu já tava com a bota fechada Então, que demorou até, demorou Precisava talvez antes, por isso que eu passei um pouco de dificuldade Mas eu precisei do Zonias muito cedo Eu tive uns perrengues na lane Enfim, aí nesse jogo aqui eu já tava contra um Zed O Zed é um campeão corpo a corpo Ou seja, eu vou ter a pressão de ficar batendo muito nele Eu vou conseguir bater muito no Zed Então nesse caso aqui, eu preferi usar a runa do Chamuskar Justamente porque cada Q que eu acertasse nele a cada 10 segundos Ia dar um dano adicional aí, de 15 a 35 de dano mágico Parece que não faz diferença, mas faz muita diferença na rota Eu vou ganhar 15 de dano nas minhas habilidades a cada 10 segundos Então pra ficar pressionando o Zed, dando mais dano nele, ajuda muito na lane phase E o propósito que eu tenho aqui é não deixar o Zed esambolar Eu não quero ficar matando o Zed, se acontecer, maravilha Mas eu não preciso ficar matando ele Eu só não posso morrer E eu só não posso também deixar que ele consiga crescer muito em cima de mim Então eu coloquei Determinação Você deve estar se perguntando Ah, por que você não colocou a runa do cronômetro? Porque nas últimas atualizações aí, o cronômetro tá agora pra 14 minutos E você teria que pegar a kill pra ele voltar, pra diminuir o cooldown, né? Em 120 segundos aí, cada kill que você pegar Que você participar, na verdade Ok, até os 14 minutos você vai ter participado de alguma kill sim Mas o problema é que o level 6 vem muito antes dos 14 minutos Vem por volta aí dos 6 minutos, dos 7 minutos Então cara, pra você não morrer pro Zed até os 14 minutos Que era quando seu cronômetro começasse a funcionar Você ia ter que sacrificar muito da sua rota Ficar muito recuado Esse cronômetro é melhor pra jogar ofensivo agora Pelo menos ao meu ver, é melhor pra você jogar ofensivo Jogar defensivamente não é muito bom com cronômetro Já que você precisa de kill pra ele funcionar Então não é uma runa que vale mais a pena Então eu prefiro colocar o osso revestido E também o crescimento excessivo Ah, mas você não tá de tanque Você não tá com um campeão que é de determinação Mas não tem problema Você vai continuar com um dano legal até Claro, se você botasse dominação na secundária Aí iam ser outros 500, tá ligado? Aí você ia ter mais dano, beleza Mas você ia ficar mais papel Se você botasse inspiração Talvez você teria até um pouquinho mais de dano Um pouquinho mais de utilidade, na verdade, né? Ia economizar uma graninha Você ia ter ali um pouquinho mais de sustento Mas você ia ficar papel Com precisão, que eu vou falar que eu uso também Precisão na secundária prioriana Você também ficaria papel Agora com determinação Você impede que o Zed consiga botar aquela pressão do WEQ Toda vez que a sua runa voltar Que dura 45 segundos Então dá um tempinho legal Já que a sombra dele volta de 20 e poucos segundos em 20 e poucos segundos Você consegue usar essa runa bem legal Como o Zed geralmente vai tacar o WEQ rapidão Na maioria dos casos Tem aquele que é mais inteligente e espera pra tacar o Q Mas você vai conseguir tancar Porque os 3 próximos ataques ou habilidades que você sofrer Vão ter dano reduzido Ele vai causar 30 a 60 menos de dano com base no seu nível Então pra você não tomar aquele burst do Zed Quando você tá com vida cheia, cara Ajuda muito Agora o crescimento excessivo vai te dar mais vida Isso, querendo ou não, te ajuda O ideal seria você ter o osso revestido e esse condicionamento Que aí você ia ganhar mais armadura e mais resistência mágica Você ia conseguir ficar tanque A armadura ia tancar bastante o Zed Ainda ia aumentar a armadura que você já recebe Mas o crescimento excessivo Também pode ser usado o golpe de escudo pra Orianna é legal Mas aí é só pra campeão que tem shield mesmo Mas o crescimento excessivo é uma runa legal Porque querendo ou não, essa vida faz diferença Ainda mais se você estiver construindo itens de vida Como o Morelo, como uma Leandre Como uma Rilai Essa runa faz muita diferença contra o assassino Porque te dá uma resistência legal Apesar de não dar armadura e resistência mágica Te dá uma vida adicional que é muito bacana pra jogar contra esses campeões Então basicamente é isso Recapitulando aqui, o Zed é melee Então eu botei um chamuscar pra conseguir ter mais pressão de dano em cima dele E determinação eu coloquei o osso revestido e o crescimento excessivo Justamente pra conseguir resistir mais Aquelas pequenas trocas que ele fica procurando junto com o W e o Eq E não só pra Orianna isso daí que funciona Esse finalzinho aqui funciona pra diversos campeões Até pra você as vezes tá jogando com outro assassino Então você tá as vezes com Talon contra Zed Já vi muita gente usando Você tá de Victor Cara, o Victor é muito comum a galera usar isso Não só contra Zed, contra vários campeões Então vale a pena você colocar quando você estiver aí com seu maguinho principalmente Mas pra assassino as vezes depende Mas funciona também Quando você estiver contra outro assassino Ah então, inspiração na secundária Como eu falei antes É você pensar na questão da bota e do seu sustain de mana As vezes esse CDR aqui fica em segundo plano Mas o biscoito vai ser útil pra você nessa rota Como por exemplo, nessa lane aqui eu tava contra uma Lux Não seria uma lane que eu precisaria colocar o tônico da distorção Porque eu ia de poção corrupta Não, não chega a esse ponto Mas ela vai me dar um pouco chato Ela vai ficar me incomodando porque ela me dá alt range E eu precisaria ter um sustain ok Então o biscoito vai me ajudar Principalmente no sustain de mana Pra eu conseguir ter mais push em cima dela Pra eu conseguir puxar a rota mais rápido que ela Ter mais mana pra isso Então também essa é uma runa que funciona principalmente Quando você toma algum alt range Alguma coisa assim Aí eu vim até aqui uma partida que eu já fiz uma alteração um pouco mais drástica O comum é você usar a Eri pra Oriana Nessa parte daqui eu preferi vir de ímpeto gradual Justamente porque eu estava contra um zeroth E ele me dá alt range também assim como a Lux Mas ele é pura skill shot Ou seja, eu precisaria de bastante move speed pra desviar Principalmente numa situação de team fight E cara, ele é muito chato na rota contra mim Então eu fiz duas alterações um pouco grandes aqui Além de ter comprado a bota logo cedo aqui Foi um dos primeiros itens que eu comprei Fiz o capítulo perdido só pra conseguir ter um push legal Já que ele não estava atacando muita skill em mim E já comprei a bota Eu fui de ímpeto gradual Justamente pra eu conseguir ter um move speed legal Ao acertar as habilidades no inimigo Principalmente se eu acertar no zeroth Eu ataco ele e saio correndo Porque ele vai tentar devolver dano atacando o skill shot Principalmente o stun Saio desviando de tudo Ataco de novo e mato ele E vim também com o tônico de distorção no tempo Justamente pra eu começar de poção corrupta Ele ia ficar me pokeando Mas eu ia ter o sustain necessário Pra conseguir aguentar Não ia precisar ficar voltando base toda hora E foi de TP também Que seria muito importante E eu dei sorte que ele foi de barreira Aí eu acabei dando muita sorte nesse jogo Porque era pra ele estar de TP Mas ele foi de barreira E aí eu tenho aqui uma partida Que eu fui com uma runa Um pouco diferente na secundária Que na real eu comecei testando essa runa Porque eu achei que podia fazer muito sentido O grande problema da Oriana É a mana Que eu vejo pelo menos É a mana É a falta de mobilidade E a mana Porque Mesmo um late game Se ela não tiver de blue Até de blue a mana dela acaba Tá ligado? Se ela ficar usando o W demais Porque o W custa 110 de mana Custa mais do que a ult Então o grande problema dela É ter mana suficiente na partida Pra conseguir ficar spamando skill Com essa runa Presença de espírito Da árvore de precisão Eu conseguia ter até 500 de mana Conforme a skill que eu ia pegando E também restaurava a mana Conforme eu ia matando alguém Então isso foi muito importante Principalmente numa play que rolou Em que eu matei o caçadinho Com o gank da Camille E aí era pra eu ficar sem mana A mana restaurou O Gragas chegou E eu consegui matar o Gragas também Deu mana suficiente Pra ultar o Gragas e matar Então teve um impacto muito positivo no jogo Principalmente no early game Quando o early game é mais movimentado Ou então no late game Eu também tenho o mesmo impacto Justamente porque eu vou poder Spamar mais skill Eu vou ter uma mana adicional Então cara Essa runa presença de espírito Foi muito bom E aí então Tinha também aqui nessa árvore O golpe de misericórdia Que é pra causar mais dano Em campeões que estejam Abaixo de 40% de vida E eu também coloquei o Chamuscar Justamente porque eu estava Contra um caçadinho Então querendo ou não Eu tinha uma pressão de kill Em cima dele Ainda mais imaginando Que ele ia de TP Mas nesse caso ele foi de Gnacht E ninguém sabe porquê Mas eu tinha uma pressão em cima dele Já que a lane phase dele É muito ruim E o fato de que Eu ia estar batendo nele Cada vez mais Ele ia ficando com menos vida Na lane O golpe de misericórdia Quanto mais eu batesse Mais dano eu ia dar Isso é meio normal Mas vocês entenderam Quanto menos vida ele ficasse Lá na rota Mais dano eu ia dar nele Então E o Chamuscaria Me ajuda muito nisso Então eu consegui pegar Umas 3 kills nele Só na rota Graças a isso também O golpe de misericórdia Ajudou muito Então é mais ou menos assim Que eu adapto As minhas runas pra Oriana Eu só não tenho Nenhuma partida que eu usei A runa Do livrinho Aquela runa do livrinho Mas ela pode ser usada Por exemplo Cadê o jogo contra a Veigar Aqui? Tinha uma partida contra a Veigar Contra a Veigar pode ser usado Eu vou de Clince Mas eu pego um Ignite ali Porque o Veigar Tem uma lane phase ruim Também assim como o do Caçadinho E eu tento matar o Veigar Usando meu Ignite Aí cedo Tento botar alguma pressão Em cima dele Podia ser um caso aí Ou então até contra o Zera Eu boto o TP Mas aí depois eu troco Pra um Ghost Assim pra eu conseguir ter Muito Move Speed Eu troco aí Pra uma barreira Pra um Curar Dependendo da situação Já que o Zera Eu não tenho muita troca Com ele Ia ser mais com o Gank do Jungle A gente mata um Zera De Oriana Com o Gank do Jungle Já que ele tem essa pressão De Telt Range É difícil pra eu chegar nele Mas basicamente assim Eu vou adaptando as runas Então você pode usar Essa linha de pensamento Aqui como base Pra tentar adaptar Pros seus campeões aí Ou principalmente Pro seu campeão preferido Pro seu main Como no caso Isso eu faço mais Pra Oriana É difícil pra eu fazer Pra outro campeão Geralmente eu vou Com umas runas Predefinidas As padrões do campeão Eu não fico mudando Justamente porque Eu não tenho o mesmo conhecimento Dos outros campeões Que eu tenho da Oriana Então acaba fazendo Essa diferença Eu queria muito Mostrar replay Da partida também Mas o histórico Do LoL aqui Tá uma beleza E eu não tô conseguindo abrir Ele tá com aqueles Problemas de histórico Então eu não consigo Mostrar replay pra vocês Por isso que eu não postei Vídeo ontem Justamente Porque eu não tinha replay Eu queria fazer um vídeo Falando sobre o ARD E tudo mais E eu não consegui Analisando meus erros também Mas então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal E deixa seu comentário também Que é muito importante Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu